Olá pessoal, tudo bem? Como que tá a semana de vocês? Tá boa? Tá tranquilinha? O vídeo de hoje é uma dica super rápida. Eu vou ensinar pra vocês um plugin que cria um feed pra Instagram. Então se você quer colocar o Instagram no seu site, a dica de hoje é pra você. Então pessoal, esse aqui é o plugin que eu falei pra vocês no começo do vídeo, né? Que é o ElfSite Instagram. Então aqui ele tem várias opções, né? É bem interessante, assim, sabe? Ele é bem prático pra fazer, colocar o Instagram como feed. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui, é bem básico, né? Bem tranquilinho. Aqui tá o meu Instagram, eu vou copiar o link aqui do Instagram. Eu já ativei o plugin, tá? Já tá ativado aqui. Já tá aqui ativado. Eu vou aqui clicar em configurações aqui. Pode ser aqui embaixo também. O nome dele é ElfSite Instagram Feed Plugin. Ele é pago, tá? Infelizmente ele é pago, mas você pode conseguir ele com a assinatura GLP, né? Tem vários sites que vendem essas assinaturas. Ou até mesmo no Invato Elements, que é 9 dólares por mês, que você pode baixar lá também vários plugins, né? Então é bem interessante. Aqui tá o site, ó. Eu vou clicar aqui em criar widget. Colocar o nome básico. Home. Vou colocar ele na home. E aqui eu posso jogar Nossa tag aqui. Vamos colocar aqui. Poderia ter colocado o URL também, tá? É só dar um tab que daí ele vai pra dentro do... Pra aqui pra baixo, tá? Então já vai salvar. Minha internet hoje tá bem ruimzinha. Então tá demorando um pouquinho pra carregar. Essa parte de cima você pode trocar, tá? Tem alguns filtros aqui que você pode colocar. É bem interessante se você quiser colocar só um username ou outros usernames. Você pode colocar mais, né? Mais tags e tal. Então você pode pegar vários Instagrams e puxar aqui pra dentro. Aqui no layout pode ser um slider. Pode ser um grind aqui, ó. Vou colocar com um slider diferente. Ou tem um grind, ó. É bem diferente, é bem interessante assim, ó. Aqui tá com o grind, né? E aqui tá com o slider. O slider tem essa parte aqui, ó. Ele faz as voltinhas. Então é muito prático de você usar. Muito prático mesmo, ó. Bem legalzinho. Você tem que se adequar ao teu layout, né? Você pode colocar várias colunas. Ou uma coluna, por exemplo. Tá bem grandão. Ou três colunas. Vai ser de acordo com o teu layout, tá? Quantas linhas você quiser também. Olha que legal. E outra coisa que é interessante também. Você pode mudar esse texto ali. Que tá aparecendo, tá? Esse follow aqui. Você pode vir aqui e mudar. Aqui onde tem esse follow aqui, ó. Você pode colocar lá. Siga-me. Ó. Que legalzinho. Bem prático, bem prático, né? Bem tranquilinho. É bem fácil de usar. Não tem muito mistério. É bem facinho mesmo de usar. Aqui você pode trocar a linguagem. Não que vai fazer muita diferença. Se trocar a linguagem ali, não faz muita diferença. Aqui tem as cores que você pode trocar também. As cores que tem aqui do fundo e tal. É bem facinho. Eu não quero me prolongar muito. Porque esse aqui não é um vídeo tutorial explicando sobre o plugin, né? Só quero mostrar pra vocês. Pra vocês conhecerem ele. E é bem prático. Pra você colocar no site, você vai copiar esse código aqui. Esse shortcode. Eu deixei uma página aberta aqui, ó. Ela já tá com o shortcode nela aqui. Eu vou aplicar. Temer um pouquinho, né? Mas já vai carregar. Agora eu vou atualizar. Pra ele salvar. Ele já tá aqui, tá? E eu vou lá no meu site. Espera carregar aqui. Eu vou no meu site aqui na página, ó. A parte não tem nada. Eu vou dar um F5. E já vai aparecer aqui o nosso Instagram. Olha que prático. Bem facinho, né? E se você quiser vir alterar ele, você vem lá no plugin. Clica em editar. E eu vou colocar mais colunas aqui pra vocês verem. Vou colocar bem mais colunas aqui. Tem duas colunas. Vou colocar quatro colunas. E cinco linhas. Vai ficar bem pequenininho. E dá pra você diminuir também o tamanho, tá? Então vamos lá salvar. E vamos voltar na nossa ROM. Vou dar um F5. E ele vai alterar aqui. Agora ficou bem pequenininho aqui a nossa coluna. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é só um tutorial básico. Na verdade não é um tutorial, né? É só um vídeo básico mostrando esse plugin de feed pra Instagram. Eu sei que muita gente gosta de usar o Instagram no site, né? Então é bem importante esse plugin. Na sexta-feira agora, nós vamos ter um tutorial sobre como colocar uma barra de rolagem, no caso, infinita no WordPress. Tá vendo essas listagens de páginas que tem aqui? Por exemplo. Às vezes você tem lá next ou próximo anterior. Ou tem as bolinhas. Ou tem só setinhas. Como que você coloca uma listagem aqui, uma paginação, uma rolagem infinita? Sem nada. Sem ter que colocar setinha nenhuma. Só você baixando a página e ele vai carregando. E eu vou ensinar pra vocês o tutorial completo de como fazer isso. Tá bom? Então eu espero vocês na sexta-feira. E até mais. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto